Era uma vez, numa aldeia tranquila à margem de um rio, uma mulher sábia chamada Mei Ling. Ela era famosa por sua natureza gentil e sua habilidade de encontrar alegria nas coisas mais simples. Mei Ling morava numa casinha cercada por belos jardins que cuidava com carinho. Muitos buscavam seus conselhos e ela sempre compartilhava sua sabedoria. Numa noite, enquanto o céu se coloria de laranja e roxo, um jovem entrou furtivamente no jardim de Mei Ling. Ele ouvira falar de sua sabedoria e acreditava que ela teria tesouros valiosos, mas só encontrou a beleza da natureza e o som calmante do rio. Sentindo sua presença, Mei Ling se aproximou dele. O jovem ficou assustado, mas ela apenas sorriu e disse — Bem-vindo, amigo. Você parece estar em busca de algo valioso. Não tenho riquezas materiais, mas tenho algo que pode lhe interessar. Intrigado, ele perguntou o que era. Mei Ling olhou para a lua crescente e disse — Não posso lhe dar bens, mas posso lhe mostrar a maravilha desta noite iluminada pela lua. Confuso, o jovem perguntou como ela poderia lhe dar a lua. Mei Ling pediu que ele fechasse os olhos e respirasse fundo. Ao abrir os olhos novamente, ele viu a lua de uma forma totalmente nova, como um tesouro inestimável. Com lágrimas nos olhos, ele agradeceu. Mei Ling respondeu — Lembre-se deste momento e da paz que sentiu. — As verdadeiras riquezas da vida não são o que podemos pegar, mas o que podemos dar e valorizar. Ele deixou o jardim de Mei Ling não com tesouros, mas com um coração cheio de admiração e uma nova compreensão sobre a beleza da vida. A partir daí, decidiu buscar a riqueza interior e a beleza ao seu redor. A vida nos ensina sobre paz interior, generosidade e que os presentes mais valiosos são as conexões que fazemos. Quanto mais damos, mais recebemos. Valorize a beleza ao seu redor e seja gentil com os outros. Obrigado por ouvir esta história inspiradora. Fique abençoado.